Quem nunca demorou demais no banho ou esqueceu a luz do quarto acesa, não sabe o que é levar aquele puxão de orelha da mãe. Nas piores fases já aconteceu até de desligar o chuveiro na hora do banho, desligar o relógio na hora do banho. Você está lá, tomando um banho quente, do nada, vem aquela água gelada, minha mãe desligando a energia. Aqui a família é grande. São cinco pessoas morando na mesma casa. E enquanto uma delas arruma o cabelo, tem sempre alguém que está mexendo no computador ou assistindo televisão. E no final das contas, o resultado disso acaba sendo sentido no bolso. A gente estava pagando na faixa de 310, 315. Aí esse mês veio 273. Até abaixou um pouquinho. Espero que continue. A questão é que agora a conta de luz deve ficar ainda mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um reajuste médio de 8,73% para os consumidores da CEMIG. Para as residências, o reajuste deve ser de 6,93%. E para as indústrias, ele chega a 10,71%. O motivo, segundo a ANEEL, foi a escassez de chuvas no ano passado, que implicou no acionamento de usinas termoelétricas, aumentando o custo para a produção de energia no estado. O jeito é economizar. À noite também não deixo luz nenhuma acesa. A gente dorme com todas as luzes apagadas, entendeu? Nós convidamos um técnico da CEMIG para explicar para a Joyce como ela pode reduzir o consumo em casa. A substituição das lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas por lâmpadas de LED, que são muito mais econômicas. Uma outra alternativa seria usar a iluminação natural, abrindo as cortinas da casa e deixando a luz do sol entrar. Se você usar o chuveiro na posição verão, alternativa ao inverno, você tem uma redução de até 30% do consumo na sua conta de luz. O reajuste vai começar a ser percebido na fatura de junho, que tem vencimento em julho. Tem que se conscientizar. Além do desperdício de energia, nós estamos comprometendo a sustentabilidade do planeta. É, eu concordo com tudo isso que o especialista da CEMIG falou. O que eu não concordo é com o salário que os conselheiros da CEMIG ganham. É isso que eu não concordo. Não concordo é de chamar de serra da piedade, quando na verdade... Como é que é, Toledo? Chega pra cá. Esse aqui, ó. Você tá fazendo por causa do meu estúdio. Ô, tô fazendo um serão aqui, beleza? Aqui, um do... Sem dúvida nenhuma, você sabe o...